Oi gente, hoje eu vou estar sintonizado com um casal que está longe e perto. Longe porque estão fora do Brasil e perto porque fazem muito sucesso na internet brasileira. Daí vem o nome, WebTV Brasileira. E eu vou conversar hoje com o casal que está por trás de tudo isso, a Tati e o Marcelo. Vem com a gente nessa? E também nunca foi para a roça, nunca foi testada. Essa é a minha maior... Eu só quero assistir amanhã para ver isso, se o cara vai entender. E olha, já quero começar perguntando para vocês como surgiu a WebTV Brasileira. Como vocês pensaram em ter um programa na internet e ao vivo? Nossa, na verdade a gente já tinha uma produtora e a gente fazia um trabalho... Eu vou encurtar porque é enorme, senão a gente vai ficar aqui só falando disso. A gente já fazia um trabalho de cobrir shows, eventos aqui no sul da Flórida, de eventos brasileiros. E aí a gente fazia essa cobertura, mas não tinha onde colocar. Então começou por isso. A gente começou a cobrir esses eventos e colocar na Motion TV, que era o primeiro nome por causa da nossa produtora que chamava Motion Plus Pictures. E aí, resumindo, a gente daí começou a fazer programa gravado sobre esse mundo das celebridades. Não dava certo porque no YouTube não tinha esse nicho ainda, né? Era difícil. Isso já faz anos. A gente parou uns dois anos, né? Mais ou menos. De fazer esse trabalho. E aí a gente voltou em 2016... Seis pra dezessete. Pra dezessete. Com um trabalho um pouco menos formal. Porque antes era mais formalzinho, sabe? E era chato de fazer. A gente não é essa pessoa... Eu e Marcela, a gente não é essa pessoa formal. Dá pra ser. Mas não era o que a gente queria. Porque você não ganhar dinheiro, né? E tendo que ser todo formalzinho, é muito difícil. Então a gente resolveu voltar do nosso jeito, na zoeira. E aí começou a dar certo. Mas a gente começou a fazer Ao Vivo todo dia em maio de 2017. Exatamente. Então foi aí que realmente deslanchou. Quando a gente começou a fazer Ao Vivo todo dia. E você que acabou de falar agora do Ao Vivo, eu já quero te perguntar. Quais são os desafios de fazer todo dia um programa diário e Ao Vivo? Cara, pra gente fazer Ao Vivo não é desafio. É, ficou uma rotina mesmo assim. E até prazerosa. É, pra gente... A gente se diverte muito. Se você me falasse qual seria o desafio, seria ficar fazendo gravado. A gente não gosta, porque a gente já fez. E não é a nossa vibe. A gente gosta da interatividade, da conexão que a gente conseguiu ter com os webtevezeiros. Mas assim, é um trabalho normal como outro qualquer. Que você tem que estar ali todo dia. Então assim, a gente não tem como sair pra jantar num dia à noite. Não dá pra ir pra praia. Exato. Sábado e domingo, quando tem essa época de reality show, a gente não faz nada. Ou seja, a gente fica em casa trabalhando, né? É basicamente 24 horas. É, quando tem esse season de fazenda, de Big Brother. Tati e Marcelo, olha, vocês já passaram aí de 700 milhões de views na internet. Queria perguntar pra vocês agora, em que momento vocês pararam e pensaram... Nossa, o nosso trabalho atingiu um ponto que a gente não esperava, que a gente não imaginava que chegaria a tudo isso de audiência. Cara, foi vindo tão devagar, Juan, assim, sabe assim? Que a gente nunca parou pra pensar, ah, agora deu certo. A gente, o dar certo pra gente foi pagar as contas, sabe assim? Por isso que eu falo pra você, em maio de 2017, a gente resolveu fazer ao vivo todo dia, porque a gente conseguiu um montante de visualizações no YouTube, em dinheiro, eu digo, que dava pra pagar as contas. Foi a transição da produtora pro YouTube. Aí a gente fechou a produtora e começamos no YouTube. Então, o nosso dar certo foi esse, porque não adianta, né? Você ter visualizações e tal, público e não ter o dinheiro, né? Não vamos ser hipócrita. Então, pra gente, o dar certo começou aí. E aí a gente entendeu que só podia aumentar se a gente se dedicasse mais, né? Mas, a partir daí, também foi um processo... É um processo muito lento pra gente, mas o interessante é que é um processo lento e contínuo, né? Então, assim, você vai subindo lentamente, mas você não para. A gente conseguiu criar uma base, né? E você tem uma base de audiência muito forte, assim, que as pessoas estão lá todo dia, né? É, isso. É porque vocês foram sentindo muito isso no decorrer do trabalho, no decorrer dos anos mesmo, né? E isso que é o mais gratificante, né? Porque quem tá de fora, imagina, nossa, eles estouraram e foi um... do nada. Não! É isso que é legal, a gente, o público, poder conhecer um pouco mais e saber, né? Que foi um trabalho contínuo ali, de anos, pra poder chegar num estágio que vocês pudessem se pagar, na verdade, pagar as contas, e poder ter toda essa audiência e todo esse sucesso. É... Pois é, pra você ter uma ideia, em 2009 a gente fez o nosso primeiro show com ela apresentando. É. O show do JotaQuest, em Compa no Beat. É, que nem eu te falei, da produtora que a gente ia cobrir os eventos, então começou em 2009. Eu peguei o microfone, porque não tinha ninguém pra fazer, e aí fui entrevistar o Rogério Flauzino do JotaQuest. Então, assim, se você for ver de onde começou, em 2009, nós estamos em 2021, né? E a gente tentou muita coisa, porque não existia referência no YouTube. Pois é, nem no YouTube mesmo existia, porque eram aqueles vídeos curtinhos, era muita zoeira e tal, sabe? O YouTube foi, ele foi também... Crescendo. Crescendo e se modificando, né? Evoluindo, assim. Mas, assim, a gente já passou por essa frase, essa fase de frustração, sabe? De não dar certo, que nem você falou, as pessoas acham que é do dia pra noite. A gente já passou por essa fase. A gente fala, pô, não dá certo e tal, mas, cara, não tem outro caminho sem ser a persistência. E, no nosso caso, você se divertir, que foi o que a gente descobriu no meio do caminho, sabe? Porque já que no começo não vai ganhar dinheiro, pelo menos se divirta. Pois é, porque antes a gente se estressava muito, era complicado. Era, não era legal não. A gente fazia um chroma key, era muito... Cara, era surreal. E tem uma coisa que eu achei muito legal de vocês, que é o dicionário da Web TV Brasileira. Isso é muito legal. E que tem várias palavras ali, que elas até ultrapassaram, né? A barreira da internet com o dia a dia. É como ranço são eternos, nelba, faz murrinho. São expressões que estão aí no popular, na boca do povo. Como é pra vocês? É ter todas essas expressões, aí na boca de todo mundo. e até de pessoas que, inclusive, às vezes nem conhecem e nem sabem do trabalho de vocês, né? É. Na verdade, é outra coisa que veio caminhando. A gente não pensa, ó, vamos sentar e fazer... É, vamos roteirizar a nossa live. É, vamos pensar em jargões, vamos pensar em, não sei, pra pegar. A gente nunca fez isso. Cara, na hora mesmo. Essas coisas foram surgindo. Que nem o murrinho, eu sempre fazia no final, porque aqui é comum esse cumprimento, né? Da pessoa fazer o murrinho. Então, o murrinho eu sempre fiz no final. E não chamava de murrinho, não tinha nome. Só que aí, os webtevezeiros, no Ao Vivo, começaram a falar faz murrinho pra mim, Tati. Faz murrinho. Aí eu, faz murrinho? E aí eu entendi que era o murrinho. Então, o murrinho ficou a marca dos webtevezeiros. E esses outros tantos... Tantas palavras ou jargões, ou não sei como a gente chama, também foram surgindo no decorrer do Ao Vivo. Por isso que o Ao Vivo é tão mágico, né? Porque, às vezes, a gente tem o roteiro das lives, obviamente, né? Porque no Hora da Fofoca eu tenho um roteiro que eu sigo do que eu preciso falar, mas a zoeira, a brincadeira, essas palavras que vão surgir. É isso aí, é tudo nada. E muitas vezes, que nem o Na Força do Ódio, que é o mais recente, surgiu de uma webtevezeira no outro canal nosso de construção, que nós estamos construindo uma casa, e ela falou, essa casa sai nem que seja Na Força do Ódio. E aí a gente falou, nossa, maravilhoso Na Força do Ódio. E aí uma outra webtevezeira mandou uma enquete de palavras novas que a gente fala, assim, mais recentes, e a gente sempre transforma em camiseta, né? E aí ela mandou uma enquete de qual seria a próxima camiseta e o Na Força do Ódio ganhou. Ou seja, é uma mistura, Juan, de coisas que saem e a gente fala e pega automaticamente, coisas que eles falam e a gente tem esse feeling de também trazer para o canal. Às vezes, coisas que outras pessoas falam, né? Já aconteceu de algum famoso falar alguma coisa muito engraçada e a gente trazer para o canal, virar camiseta também. E emolde, né? Virar emolde. Agora, transcender o canal e parar na boca do povo, realmente muita gente que acessa a loja, que é a loja parceira, né? Dos youtubers e do YouTube também nossa parceira, porque as camisetas ficam ali expostas. Então, a pessoa pode... O ranço são eternos, que é a mais vendida. Ela pode comprar porque ela achou interessante, engraçada e nem saber que é nossa, né? Tati e Marcelo, como é fazer tanto sucesso estando fora aqui do Brasil e vocês têm planos, assim, de poder vir para cá, passar uma temporada? Cara, a gente... Para a gente... A gente não tem essa visão porque a gente sempre trabalhou, desde que a gente começou com essa coisa de internet, com conteúdo brasileiro, por motivos óbvios, né? Então, para a gente, é a coisa mais comum do mundo, né? Trabalhar com conteúdo brasileiro fora do Brasil. Principalmente nessa época de pandemia que tudo ficou remoto. Exato. Que nem antes, podia ser que essa conversa, a gente não tivesse remotamente. Mas virou moda. Ou moda, não. Foi um jeito que a gente encontrou de driblar... Encontrou para poder... De driblar a comunicação, né? Exato. De driblar tudo isso que aconteceu e está ainda acontecendo, infelizmente, né? Então, assim, para a gente, é normal. A gente nunca ficou pensando muito nisso. E a gente tem planos, mas precisa, primeiro, acabar essa história de pandemia, né? Que eu e Marcelo, a gente tem... A gente tem muito receio ainda de pegar avião. Que nem a gente tirou o fim de semana passado, né? Para poder ir para a praia, mas a gente foi de carro. Então... A gente teve até uns convites para fazer algumas coisas também. Em Nova York, a gente declinou. Aqui está muito mais controlado, mas a gente ainda tem receio, assim. Para que fazer se não é extremamente necessário? E tem aquele negócio também, né? O ao vivo. Como é que tu larga o ao vivo? Exato. Como é que você larga o canal, né? A gente agora aqui, fazendo a casa aqui também. É... A gente precisa terminar de construir a casa. Acho que esse aí é o... Então, assim, provavelmente lá para 2023... Gente, um quadro de vocês de muito sucesso é o Hora da Fofoca, né? E a gente percebe que há muitos programas desse tipo aqui no Brasil que até antecipam, que falam sobre todos esses assuntos e vocês falam à noite, né? Entram à noite e a gente percebe que ali vocês chegam a reunir mais de meio milhão de pessoas comentando sobre esse assunto, conversando com vocês, interagindo. O que vocês buscam de diferencial? O que vocês acham que tem de diferente ali nessa comunicação que atrai tantas pessoas? Então, muita gente faz essa comparação, né? Com os programas de televisão porque a gente está sentadinho na mesa, né? Batendo um papo e tal. É parecido formato. É ao vivo, mas o diferencial eu acho que é esse mesmo, de a gente não estar só eu e ele batendo papo, mas batendo um papo com quem está assistindo, né? É como se a gente estivesse sentado na sala da pessoa batendo um papo com ela. Infelizmente, a televisão ainda não conseguiu fazer isso. Eles leem um ou outro tweet, mas, né, é diferente. Eles não estão ali para poder interagir. E uma outra coisa que a gente percebe é que as pessoas gostam muito, algumas não, obviamente, é que a gente sempre mistura a nossa vida junto com o que a gente está falando. Então, às vezes a gente está falando de uma polêmica, aí a gente corta para falar alguma coisa que aconteceu com a gente. E às vezes não tem nada a ver. É, e aí a gente conta um caldo. Mas isso também não é armado, não está no roteiro, simplesmente foi, apareceu na cabeça da gente, né? Então, assim, são assuntos que quem está ligado na internet ou num programa de fofoca da tarde pode já ter visto durante o dia, mas voltam, eu acho que por causa do, da vibe, do clima que é. Virou uma comunidade, sabe assim, Juan? As pessoas se conhecem na fila, que é o nosso chat. Elas se conhecem, elas fazem grupos, elas se conhecem pessoalmente. A gente já teve namoro iniciado na fila, amizades. Então, virou mais do que eu e o Marcelo. Eu e o Marcelo, a gente fica em segundo plano. Os webtevezeiros, por isso que a gente tem essa força muito grande, virou uma comunidade mesmo. Então, as pessoas, é como se elas tivessem hora marcada para se encontrar com os amigos ali no chat. E a gente está ali junto, entendeu? Eu acho que é basicamente essa aí a diferença, assim, da pessoa já saber sobre o que a gente vai comentar, mas está lá para escutar mesmo assim. Tati e Marcelo, às vezes, a gente começa a fazer um trabalho e a gente não sabe a proporção que isso vai levar. Por acaso, vocês pretendem também levar esse formato um dia para a TV? Eu acho que não ia dar certo. É. Juan, uma outra coisa que eu acho que as pessoas gostam bastante é a espontaneidade, a nossa naturalidade, o jeito que a gente fala. Então, assim, obviamente, eu estou aqui na sua casa hoje, então, eu não vou passar dos limites, no sentido, eu não vou falar um palavrão aqui com você, mas na minha casa eu falo, né? Então, assim, você entende? Quando a gente está na casa dos outros, a gente precisa respeitar. Às vezes, você tem regras na sua casa que eu preciso respeitar. Se eu for na tua casa e você pedir para eu tirar o sapato, eu vou tirar, porque não se entra de sapato na sua casa. Então, assim, a mesma coisa na televisão. Existem regras que a gente, se a gente quiser, a gente precisa cumprir, certo? E a gente não está disposto a cumprir essas regras. Eu e Marcelo, a gente não está... Porque a gente vai acabar deixando de ser a gente. A gente não está disposto a cumprir essas regras porque a gente é feliz do jeito que a gente é no nosso canal. Isso que é o mais importante, né? Quando a gente consegue unir o trabalho, o amor e a diversão, aí é a receita certa do sucesso, né? A gente começou a sonhar, Juan, depois que a gente começou a conseguir ganhar nosso dinheiro no YouTube, porque antes não dava, não sobrava, sabe assim? Então, a gente era muito assim, sobrevivia, né? Como milhões e milhões de pessoas aí pelo mundo. Então, não tinha como você fazer planos. Hoje, graças a Deus, a gente conseguiu fazer esse plano de construir essa casa e a gente vai continuar com esse canal novo, continuar com a WebTV brasileira até onde as pessoas quiserem que a gente continue. Quando tiver gente assistindo, a gente tá aí. Outro sucesso de vocês são como comentaristas de realities, né? E aí já era isso que eu queria perguntar pra vocês. Como é essa dinâmica de trabalho em meio a realities? Vocês conseguem ter vida? Vocês conseguem fazer o que vocês gostam? ou é 24 horas? Só isso? A gente fica. É bem complicado, porque é 24 horas mesmo. Muita informação. Ontem mesmo, domingo, a gente passou, a gente foi até comer fora, só que na mesa tava assim. Ah, no restaurante. No restaurante. Eu tentando escutar que eu esqueci de levar meu fone e Marcelo tirando o print, porque ia rolar uma dinâmica. Então, assim, é basicamente isso. A gente dorme o que tem que dormir, mas acorda e já tem que... Então, ontem nós fizemos um plantão e já fizemos um programa de noite. Mas é o que dá certo, hein, Juan? A gente não pode largar os reality shows. O nosso canal cresce muito durante a temporada desses programas. E foi assim que a gente ficou conhecido nesse nicho, né? Foi assim que... E também não só por passar informação, né? Porque o canal é bem opinativo também, né? É, exato. E a gente dá as opiniões e tal. É uma outra coisa que, né, voltando naquela pergunta, a gente só não... A gente não só fala da informação, a gente dá a opinião. Muita gente gosta, muita gente não gosta da nossa opinião, né? Porque se todo mundo fosse ter a mesma opinião, ia ser chato o mundo, né? Olha, agora, para finalizar, eu queria muito que vocês deixassem uma mensagem para todos os nossos espectadores, que tem, assim como vocês, também tem sonhos que estão aí na luta para realizar e, consequentemente, ter sucesso naquilo que busca. Cara, é aquela coisa clichê, né? De... Muita gente sonha, fala, nossa, se um dia eu tivesse um canal assim e tal, precisa começar. Esse é o negócio, precisa dar o primeiro passo que é começar. Se você não começar, nada vai acontecer. E é o que a gente falou aqui rapidamente para vocês, não é fácil, é frustrante, você vai bater a cabeça, principalmente na nossa época que não tinha referência, mas hoje a gente tem aí muita referência, não só no nosso nicho, mas em vários nichos, né? Na internet aí que a pessoa pode dar certo. Primeiro de tudo, Juan, eu acho que ela tem, que a pessoa tem que encontrar um nicho que ela, além de saber, né? Que nem o nosso é muito fácil, porque você estuda, vê o que está acontecendo e você fala sobre e dá sua opinião. Mas se você vai num nicho mais específico, você tem que saber do que você está falando, né? Assim, se é alguma coisa de alguma profissão. Mas, na minha opinião, você tem que se divertir e continuar. Muita persistência. E continuar. E postar, e postar, porque não adianta você postar um dia, no outro você não postar nada. Posto uma semana, na outra semana você não posta nada. É, isso já foi, já acabou. Isso não existe mais. Você tem que ter consistência no seu trabalho. Uma hora vai, principalmente se você estiver se divertindo. Uma hora acontece. É, mas eu acho assim, que as pessoas hoje, elas entram nessa pegada de tipo, ah, isso aqui está bombando, eu vou fazer. É. E aí, o que acontece? Começa a fazer e aí, ah, não deu certo, já desiste. Então, aí já vai pular para uma outra parada. Por isso que eu falo. persistência nunca vem. Não é copiar o que está dando certo, é você encontrar o seu. Por isso que eu falo, que eu falei, você tem que encontrar um nicho que você goste, que você saiba, que você esteja disposto, e que você se divirta, né? E não é só copiar, e, ah, isso agora é moda, vou para lá. Gente, é isso. A gente não tinha, que nem no Big Brother, nós colocamos 140 mil pessoas simultâneas numa live. Vocês acham que começou assim? Num Hora da Fofoca, 30 mil, 25 mil pessoas assim? Não acho que não. A gente começou com ninguém assistindo, Juan, só que a gente fazia a live, vamos supor, com 500 pessoas assistindo, do mesmo jeito que a gente faz hoje, com 140, 40, 50, 100. Nada muda. Não muda, entende? A vontade é a mesma, o jeito é o mesmo, a disposição é a mesma, independentemente do número de pessoas assistindo. Agora uma curiosidade minha, como é ser um casal e estar ali trabalhando 24 horas juntos? Vocês já tiveram alguma briga assim, 5 minutos antes de entrar no ar? Alguma coisa assim do tipo? Sempre tem essas tretas. E eu fico muito brava, porque não é a hora de dar treta. Não é o momento, né? Porque a gente precisa estar bem, né? Mas acontece. Sobre trabalhar juntos, sempre foi assim, né? Desde que a gente casou há 20... Quantos anos vai fazer? Vai fazer 24. 24 anos. A gente sempre ficou muito próximo e começou uma época que a gente sempre trabalhou junto, né? Limpando privada ou na produtora, depois no YouTube. Então, pra gente, o estranho é não estar junto. Não trabalhar junto, né? Gente, olha, eu não posso finalizar essa entrevista de outra forma, a não ser fazendo murrinho com vocês, hein? Tati e Marcelo, muito obrigado. Adorei nossa entrevista. Conheci um pouco mais sobre vocês e sobre esse trabalho que vocês fazem na internet que eu, particularmente, acho sensacional. Muito obrigado. Imagina, a gente que agradece a moral. Sorte aí no seu programa novo. Os webtevezeiros que estão assistindo, favor, assiste mais e mais e mais que o Juan merece. Obrigada pelo carinho, viu, Juan? Obrigado, tá, gente? Muito obrigado. Imagina. Imagina. Obrigado.